Eu tô parado, mano. Volta logo, caralho. Dá um também, dá um também. Ah, caí. Ih, também. Caiu geral. Puta, que pariu, mano. Caralho. Todo mundo caiu. Você ficou, Evie? Poxa, tô louco. A internet do cara é mostra, né? É, não. Também a internet com um pãozinho de queijo do lado. E aí, como é que vai cair? Não, você tá aqui com nós aqui, ué. Tá lá no jogo, é? Pô, Xervinho, deixou o grupo. Agora que deixou o grupo. Pô, nós tava indo mal bem, mano. Que merda. Pô, Xervinho. E aí, eu vou te dar. Pô, Xervinho. E aí, a minha aqui é... Olha, mais 150 aqui, tá caindo. Seu mãe tá chamando, vai lá Vai lá, o moleque, cuida Seu mãe tá chamando Cuida, cuida, cuida De mim É que o mode Ele apaga todas as luzes, tá ligado, o Adam? Aí Eu achava que a internet tinha caído Mas ela não caía, mas agora Como se fosse uma atualização, né? Por exemplo, agora apagou tudo de novo Aí tá piscando Aí vai piscar, acender uma por uma E depois fica tudo fixo Entendeu? Mas também tá funcionando É engraçado, né? O tio chegando na área Procurem um aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Não, mas quando cai é aqui, pô Quando tá na pare, não cai não, pô Vamos lá ver como é que vai logo, tá? Vai, vai Vai lá, vai, vai, vai Chega de treinamento Agora é a hora da verdade O carro está se aproximando É melhor seguir para a zona segura. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? É aqui que a gente cai. É aqui que a gente cai. Estou contigo. Estou contigo. Estou mais naipada na testa. Não sei. Estou mais naipada na testa. O cartãozinho dos bunkers. Peguei. Atenção. A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Onde é que você está? Vem então para cá. Bora galera. Vamos de... Não dá para você marcar nada ainda. Eu estou aqui fora aqui. Olhando para os lados aqui eu não estou vendo ninguém. Ele devia estar sozinho. Ele devia estar sozinho. Acho que ele devia estar... Ele devia estar sozinho. Não pegou nenhum, né? Aqui, ó. Grana aqui. Pega o que precisar. Alguém precisa disso? Blindagem corporal aqui. Blindagem corporal aqui. Aham. E teve mais aqui, ó. Olha a esquerda aí. Entrando. A esquerda tem aí, ó. Lá atrás da casa. Aqui, ó. Cuidado. Tem uma gravatação ali. Derrubei. Derrubei ali. Deixa apagar. Estou indo. Segura. Sobe ataque! Nortei um. Me acertaram! Estou sem colete, hein, galera. Olha lá, olha lá. Ali, ali, olha lá. Na porta, na porta. Passou na porta. Olha ali, olha lá. Está para lá. Passou de novo. Está esquerda. Deixa para lá. Ele pegou o loot do cara. Não peguei, ele pegou. Olha, está atrás de mim. Aqui embaixo de nós, ó. O inimigo perdeu o seu rastro. Você está salvo. Está aqui para trás aqui, meu. Entrando. Entrando. Se você... Se você... Se você der a volta... Entrando. A gente não tem mais um lado. Me atingiram! Me atingiram! Vamos comprar a caixa, pelo amor de Deus, irmão. Caixa, compra a caixa logo. Já, já, já. Mas, espera aí. Compre a caixa primeiro. Vamos para a caixa primeiro. Manda grana, manda grana. Olha. 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 Tem que sobrar. Comprar colete. Tem que sobrar muita grana aí. Caixa de armamento. Comprar colete, querida. O Ervinho, o Ervinho. Comprar colete, Ervinho. Ele droppa colete aí. Comprar mais, compra mais, velho. Comprar mais. Está pelado, hein, mano. Alguém está ouvindo o Ervinho? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Grana aqui. Pega o que precisar. Pô, tem máscara aqui do lado. Tem máscara aqui do lado, galera, olha. Blindagem corporal aqui. Tem máscara aqui, olha. Máscara de munição, olha. Peguei. Aonde que você está ganhando esse? Volta aqui, olha. Onde? Alguém precisando disso? Aqui, onde eu matei os dois caras. Onde? Aqui, filho. Aqui, olha. Bonde? Alguém precisa disso? Que irá nos olhos. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, eu já estou suave. Valeu, valeu. Bora. Não, não, não. Bora com a bandeira. Vamos embora, vamos embora. Caraca, mas derrubei o cara duas vezes, mano. O cara ia levantar o cara lá, olha. Pô, ele não quer dizer... É porque eu... Eu pôo atirar no cara, acabou o munição, mano. O cara ia acordar, mas aqui não é uma coisa. Pante inimigo acima. É, parceirão, filho. Soldado inimigo a caminho. Opa, opa. Aqui, aqui, aqui. Mostro, mostro. Caiu, caiu. Opa, opa, opa. Eu escondo a bandeira. Ai, que medo. Cadáver de... Um a menos. Tá. Siga para o local marcado e assegure a área. O cara ia pegar a nossa bandeirinha, mano. Não, filho, é que não. Veículo leve. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Pamela. Fale a frente, Pamela. Aonde? Nossa. É, caralho. Bota, 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 bota todo mundo. Atenção, a gente está. Levando tiro aqui. E aí, vai ficar. Coda. Opa, oi. Tem uma aí, tem uma aí, tem uma aí. Tá ali, tá ali. Caixa de armamento indo até você. Porque a gente não sobe. Tá ali, eu acaralhado. Correu para lá, correu para lá. Indo por aqui. Não é correr não, meu irmão. Tomei na airpada lá de cima. Tomei lá de cima. Lá de cima, galera. Da direita. Pegou o carro, ele, ó. O cara aí, ó. O cara ali, ó. Vem em cima lá, ó. Tem um squad lá em cima, ó. Contato inimigo. Olha lá, ó. Lá em cima, ó. Hã? Olha lá. Olha lá, marquei de novo. Marcar de novo, olha lá. Marquei de novo. Marquei de novo, hein? Porra! Tô afirando em mim! Ligando com a mina! Cuidado! Eu não tenho colete de novo, não vai tanto. Eu nem vi, eu também foi tiro pra porra, mano. Eles meio que se espalharam aí. Nossa, nossa, não derrubou, mano. Ai... Vou recuar, mano, aqui, ó. Parça, vamos descer e pegar o sniper lá embaixo, lá. Março, tá sem colete. Março, tá sem colete, Irvin, tá sem colete. Pai, gente. Só duro, caio. Desce, desce. Vamos descer ali, mano. Derrubi um, derrubi um. Nossa, como de mim? Ai, porra, mano. Porra, galera. Você perde e sua luta acabou, dá um jeito neles ou captura de objetivo. Você mereceu. Tá vivo com a gente? Eu tô. Paga o cartão nela, a mãe, já era, isso ai não, eu to mal indo, não dá mais grana O seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando pra cá O banco ta pra cá, o banco, sei lá Nada, quero nada O banco ta pra cá 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 Dá pra cá Dá pra cá essa bandeira ali, mano, vê se levanta alguém, que o dinheiro que a gente pegar Tem município sobrando ai, sai de frente, pô, melá Tem um vendedor aqui Pode ter o contrato fracassado, vamos abrir o olho Dá um pouco aí de munição Médio o calibre aqui Farsa, faça bom uso, viu Só tem isso aí, não tem mais nada Não, tá bom Você não tem mais nada não? Tem um 40 aqui no pente, de reserva Vai passar aqui no meio Tá o que eu dei pra comprar? Tem essa daqui Não tem, né Não tem, né Não tem que estar lá, velho Vai Muita gente viva ainda Minha um pouco aí, ó Olha isso aqui Não, pulei, pulei E onde você vai? Pode voltar pra cá Vou ter um minuto Vou voltar pra cá de cima Sim, tô precisando disso Suprimentos localizados Mover para segurar Gás se aproximando Realocando a zona segura Tô indo, segura Tô indo, segura Tô indo, segura Pera aí É assim, assim, ó Calma aí, calma aí Calma aí, que eu consegui Consegui Próximo objetivo localizado Tem que subir no alambrado Tem que subir no alambrado Tem que subir no alambrado E andar Ah, que pariu Não tem nada Não tem caixa Cifrana aqui Não tem nada no chão Perdeu, meu Deus Tem gente aqui em cima Próximo objetivo localizado Pegou Soltado inimigo a caminho Gás se aproximando Pegou, derrubei Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas Vou comprar ele ali Nessa daí não, lá de trás Lá de trás é melhor não? Vem mesmo, vem mesmo Vem mesmo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Lá na boca Magda Vou comprar um só Vai filho Alguém precisa disso Caraca, eu revivei também Tá bom pra mim também Caramba Se a gente parar que é dano aqui Soldado inimigo a caminho Entrando Virou presunto Virou chiqueira de caveira Seguindo Virou presunto Virou Virou chiqueira de caveira Caramba Morro Morto Fica de caveira Caramba Tá chovendo o cara aqui mano Você é doido Mais um Mais um Mais um Mais um Caiu em cima Caiu, caiu, com certeza Tá aqui Tá em cima de mim Em cima de você? É, em cima de outro Outro aqui ó Tô indo, segura Aqui, tá parado Olha lá embaixo, embaixo, embaixo aqui ó Outro? Caralho, viado Matou ele aí, Yaga? Entrou aí ó Virou presunto Ai, vou correr Ai, caiu Ai, agora não tem ninguém perto de mim Calma, calma Ai, eu cair mano Tomei das costas Seguindo Tomei das costas Ah, já era, eu morri Tomei das costas Aí outro cara Calma aí Ai, ai Que engraçado mano A minha caixa é lá, você pega todo lugar, o caixa está lá encorpor, né? Não, é, você pega a arma, tem a arma primeiro, depois vai para o combate, se for preciso. E agora, o que eu vou fazer? Tem um ponto de socorro aqui! Vai cair na onde? Você já dá para comprar já? Não, você e o Yorvin tem dinheiro. É. A caixa está longe, né? Que merda, cara. Isso toda vez dá ruim no final. Pegou minhas armas lá, certeza já. Eu estou, mano. Eu estou, mano. Eu vou cair na onde. O cara para aquele dano aí, olha. Ali, índola. Não, já pudei, já pudei, ficou. Ei, James! Da onde? De pistola? Eu consegui cair no loot aqui, mano. No meu, na caixa. Você caiu na caixa? Eu caí e vazei. Eu preciso ir lá, mano. Mas o gajo já está vindo, já. Bora, bora, bora. Dá uma volta aí, velho. Vai ter que me dar uma volta para o caminhão, hein? Acelera, homem! Acelera, homem! Vou te pegar esse dia, velho. Você fez um pouco de chuva. Tem um pouco de chuva. Acelera, homem. Pode ir, pode ir, pode ir. O caixa de armamento está aberto no bunker, estou passando no bunker, está aberto, deve ter sobra, deve ter sobra, deve ter sobra que eu não peguei, olha o galho, olha o galho. Caixa de armamento indo até você. Caixa de armamento indo até você. Abre! Ah! Tem outro aqui dentro, olha! Coloca! Coloca! Alguém passou. Coloca! Coloca ali, abre! Cadê vocês? Ah, está jogando! Olha o caixa, olha o caixa! Puta, eu não tinha colete, agora então, meu Deus. Eu tenho outro aqui, vim pra fora Tem um sniper aqui, não tem nada Olha a Yada, olha aqui Já chegando Pega a Yada, aqui Não, eu tenho, mas só tem só Tomei tira aqui Lá no vermelho Finalizei Finalizei ele Tem negativo aqui, entrando Tem mais um, eu acho, ou dois? Vai por cima, vai Tem... Onde é que esses caras estão ali? Contato Consegue pegar? Dei no colete dele Gás se aproximando, realocando a zona segura Vai embora Vai embora Falta o Vant aqui logo Vant entrando na O Olha o colete aqui, zoinho Mais blindagem Aqui Aqui, aqui, aqui Consegue trazer aqui pra mim não? Não consigo não, pô Só cabe 5, pô Tinha que ter levado lá pra mim Só cabe 5, pô Tinha que ter levado lá pra mim Só cabe 5, pô Tá, tá, tá bom Não, é por isso tá ruim não Não, é por isso tá ruim não Vant sem combustível RPB pra reabastecer É assim, movendo Soltei, soltei Aqui, atacante 3, alto e claro Ataque iminente Tomei um Vai cair de novo a internet É, que é Nossa, tomei Ai, ai, ai Você chegou ao top, chefe Finalizei um Vai ter colete do outro lá de cima Entrando O que é isso? Pautado Derrubei, derrubei Aqui pra eliminar Vem, vem, vem Gássia aproximou Vão pra zona segura Nossa, a minha cerca é o desnade Ah, acertei Me levanta, me levanta Me levanta Me levanta ali Me levanta ali Você perdeu Me levanta ali, senão vai morrer Se tu cair Tem uns caras aí perto de você, ai Na direita aí Na direita aí Me levanta ali Me levanta ali Eu matei Eu matei É, pô Ah, então tá Não, então tá Eu matei o cara da direita, eu matei Não tem Snipe não aqui não, mano? Tem, aí em cima A minha Ah, acho que ele já engoliu Eu não tô vendo os caras Você tá vendo os caras, Nilo? Foi pra onde, mano? Tá Aí pra baixo A C4 Lembra da C4 Vocês tem C4 Eu tenho Eu acho que tem duas Mas cadê ele? Eu não tô vendo Não, não Não, não Não, não Mira pro gás, hein? É pra baixo O cara deve tá em baixo Só pode tá em baixo Pegado no... Pegado no... E aí embaixo, 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 embaixo Me vem Não, essa esquerda É aí, essa esquerda Pega no bote Nossa, tá pegando na rocha Tô pegando na rocha, mas É o B1 Tô pegando na rocha, mas Não, tô tendo em céu Tô tendo em céu Fica meu, atira de mim Calma, calma, calma Não, ele é o B1 Oh! Que Eu tava mirando no cara, agora eu tava batendo na pedra, não sei porquê Não era mano, eu não tava batendo na pedra Eu não tava mano